Oh, 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 Marinhaio, oh, 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 oh Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado e o que eu quero é samba Esse samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tudo Mais que nada, um samba, como um lixo tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Diz aê, diz aê Oh, 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 oh Oh, 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 oh